A presão na coxa direita tirou o De La Cruz dos próximos jogos do Flamengo, mas o uruguaio tem aí já um substituto ideal e trata-se do argentino Carlos Alcaraz, a maior contratação, a contratação mais cara do Flamengo, embora seja aí um coringa no meio campo, podendo fazer qualquer função no setor, Alcaraz tem características que se encaixam melhor com a posição de segundo volante, foi assim que ele jogava na Juventus da Itália, por exemplo, e ele mesmo admitiu isso em sua apresentação no Flamengo. Alcaraz disse isso aqui, gosto de jogar muito pelo meio, sempre ir ao ataque, sou um pouco parecido com o Nico de La Cruz, que também gosta de ir muito à frente, afirmou o argentino no início de setembro. Incidência ou não, os três melhores jogos de Alcaraz, neste início com a camisa rubro negra, foi como segundo volante. Contra o Corinthians, entrou no lugar de Pulgar, no duelo pelo Campeonato Brasileiro, e no lugar de De La Cruz na semifinal da Copa do Brasil. E diante do Atlético Paranaense, quando começou como titular no time misto do Flamengo. Nas outras duas partidas que o argentino tem como titular até aqui, ele atuou como meia contra o Grêmio, tinha o Alan e o Everton Araújo mais recuados, e no Fla-Flu, Alan e Ortiz foram os volantes. Felipe Luiz foi quem o escalou mais à frente no Clássico, mas a própria comissão técnica acredita que é na função de De La Cruz onde o argentino pode render mais. E aí, torcedor, acha que agora vai o Alcaraz atuando ali na posição do De La Cruz? De La Cruz pode ficar fora das finais da Copa do Brasil, rapaz. A gente anunciou aqui, o Flamengo anunciou e a gente trouxe a informação ontem da lesão do De La Cruz, ele deve ficar fora por pelo menos um mês. Já a adaptação tem sido muito rápida do futebol do argentino, no Rio de Janeiro, no Flamengo, nos treinos ele tem se destacado muito no Ninho do Urubu e no elenco o argentino colocou aí no compatriota Rossi, goleiro que é quem mais ajuda aí dentro e fora do clube. Com efeito suspensivo concedido pelo STJD, Alcaraz já pode ganhar a primeira chance na equipe principal no próximo sábado. Flamengo volta a campo pelo Campeonato Brasileiro no Maracanã contra o Juventude às quatro e meia da tarde pela trigésima primeira rodada do Campeonato Brasileiro. E a situação do De La Cruz, Vene? Pois é, confirmou aquilo que todo mundo já esperava. Grave lesão que o De La Cruz sofreu novamente, inclusive ele recentemente voltou agora de uma lesão muscular que ele sofreu e agora ele sofre algo bem parecido a uma lesão de grau 2, ou seja, tempo indeterminado, previsão de volta, pelo menos duas semanas ele está fora e aí o Felipe Luiz vai ter que pensar em algo para poder montar a equipe para as finais da Copa do Brasil. O Alcaraz será o substituto imediato do De La Cruz e o Pulgar está suspenso para o primeiro jogo, então ele vai ter que fazer duas mudanças no meio de campo do Flamengo. É algo a se pensar, ele vai utilizar os jogos do Campeonato Brasileiro para poder montar essa equipe e dar também, digamos assim, ritmo de jogo ao Alcaraz. Lembrando que ele acabou de chegar, tem sido muito pouco utilizado, questão de minutagem, mas é um jogador que está crescendo de produção e certamente pode dar conta do recado na ausência do De La Cruz, um jogador que não estava rendendo muito dentro de campo. Estão fazendo um segundo semestre bem longe do primeiro semestre que ele fez com a camisa do Flamengo, mas eu nem culpo o De La Cruz. repito aqui, a forma como ele está sendo exigido, ele nunca foi exigido anteriormente. Se a gente for ver número de jogos, ele nunca fez tantos jogos como ele fez agora no futebol brasileiro, porque lá no futebol argentino ele jogava menos, tinha bem menos. E aí o Varela envolvido nessa confusão toda aí, foi detido, vários vídeos viralizando, jogadores, torcedores revoltados pelo fato do Varela estar no meio da confusão, mas o que que ele estava fazendo ali? O que aconteceu? A gente vai explicar toda a situação, o Flamengo inclusive já se manifestou e nessa nota ainda tem um outro ponto que está gerando muita polêmica, que aí eu vou trazer para vocês também, de uma confraternização dos jogadores. Mas que confraternização é essa? Confraternizar, comemorar o que exatamente? Essa é a pergunta que eu vou fazer para vocês aqui e eu vou responder essa pergunta, eu vou dar minha opinião, inclusive sobre o Varela também. Vamos lá falar do Varela? Porque é o seguinte, o que eu falei na minha introdução aí, vocês provavelmente já viram um vídeo do Varela no meio da confusão da torcida do Penharol, enfim, vou trazer tudo o que eu consegui apurar sobre essa situação, pelo menos até o momento. O jogador alega que recebeu ligação de dois amigos que estavam lá no hotel do Penharol, que no meio da confusão pediram ajuda ao Varela e o Varela acabou indo lá ajudar os amigos. Beleza. E aí, quando ele estava voltando, saindo do hotel, veio uma viatura na contramão, uma viatura no meio daquela confusão, gente, está uma confusão assim bem séria, não está brincadeira não, é ônibus, botaram fogo em ônibus, botaram fogo em moto e tudo começou porque Uruguaios furtaram o celular dentro de uma padaria e aí começou toda a confusão, enfim, confusão séria com direito a tropa de choque. A polícia está tendo muito trabalho com esses Uruguais que estão aqui no Rio de Janeiro para acompanhar o jogo contra o Botafogo. E aí, o Varela saindo, veio uma viatura na contramão, parou o carro dele, o Varela abaixou o vidro e tentou explicar que ele era jogador do Flamengo, que ele não estava envolvido na confusão, mas os policiais não quiseram nem saber dessa situação, mandaram ele sair do carro, o carro foi revistado porque eles poderiam desconfiar que tinha algum torcedor do Peharol ali dentro e estava fugindo no carro do Varela, enfim. Aí teve gente filmando o Varela, o Varela entre aspas detido, mas foi, como a gente diz aqui no Rio de Janeiro, não sei como é que falam aí na cidade de vocês, foi uma dura da polícia. A polícia para, revista para ver se ele tem droga, enfim. Os policiais ou não acreditaram que ele era jogador do Flamengo ou apenas não estavam nem aí que ele é jogador do Flamengo e fizeram o serviço deles, enfim. Isso aí eu deixo para vocês avaliarem se isso deveria ser feito ou não. O fato é o seguinte, gente. O vídeo viralizando, vários vídeos viralizando, o Flamengo veio a público dizer que o jogador foi resgatar dois amigos que estavam precisando de ajuda e que o jogador já estava a caminho de uma confraternização entre jogadores e comissão técnica do Flamengo. A minha pergunta é o seguinte, vamos lá. O Varela é super-herói? O Varela vai fazer o quê? Ajudando esses dois amigos no meio da confusão dos torcedores do Peharol. O Varela não trabalha na polícia, o Varela não é advogado, o Varela é apenas jogador do Flamengo. Por que que ele foi lá? É isso que eu falo, gente. Para e pensa, raciocina um pouco. Ele tinha que parar e analisar que ele é uma figura extremamente pública, ele é jogador do Flamengo e está tendo uma confusão da torcida do Peharol. Torcida essa que um dia matou de maneira covarde um torcedor do Flamengo em 2019 aqui. já existe toda uma rivalidade. Custava ele parar e analisar e dizer, não, não posso ir aí porque se eu sou visto por alguém, se um vídeo meu viraliza, eu estou ferrado com a torcida do Flamengo? Mas não, o jogador não pensou, o jogador foi lá e aconteceu o pior. E aí, segundo o Flamengo, o caso está entregue ao Marcos Braz. Marcos Braz, dirigente esse que um dia bateu no torcedor do Flamengo e mordeu a virilha desse torcedor. Olha como o Flamengo é animado. Certa vez, um dia, no meu primeiro dia de cobertura do Flamengo, uma pessoa que na ocasião trabalhava no Flamengo falou o seguinte, Venezinho, Flamengo é calmo igual a Bagdá. E é isso. Todo dia tem assunto. Aí eu falo, para que que o Varela foi lá, gente, não tinha a menor necessidade do Varela estar naquela confusão. Ele não tinha que ter ido lá. Ele não é policial, ele não é super-herói, ele não é nada. Ele é apenas amigo desses dois torcedores do Penharol que supostamente estavam precisando de ajuda. E aí eu vou entrar numa outra situação aqui. No meio da nota do Flamengo, eu vejo que tem uma confraternização, a caminho de uma confraternização. Olá, pessoal! Mais um vídeo no canal Vene Casagrande. Agora um vídeo mais tranquilo, sem ser na correria, no cenário que você já conhece, falando com calma. E no vídeo de agora, vamos trazer os desdobramentos do caso Varela. No vídeo anterior, eu fiz o vídeo quando tinha acabado de sair do SBT, trouxe a informação, todos os bastidores. Inclusive, o Varela se manifestou agora. O empresário do Varela se manifestou. Marcos Braz falou sobre o assunto e criticou o jogador. Na versão do Varela e do próprio empresário, a versão confirma a informação que a gente trouxe com detalhes. E eu vou trazer para vocês agora os desdobramentos do caso Varela, se ele será punido ou não, o que pensa a diretoria. Enfim, vamos falar muito sobre esse assunto. Encerrar de vez esse assunto. Porque aconteceu, teve uma, enfim, uma confusão danada. Vídeo para lá, vídeo para cá. E agora a gente vai falar sobre os desdobramentos e o que aconteceu com o Varela. Isso tudo e muito mais no vídeo de agora. Mas antes, gostaria de pedir para você se inscrever no canal, dar o like no vídeo, ativar a notificação e também compartilhar o vídeo com os amigos, com as amigas. E assim o canal Vene Casagrande vai crescendo cada vez mais. Conto com a sua colaboração. Qualquer ajuda será super bem-vindo. Inclusive, se quiser ajudar de maneira financeira, tem um pix aí na descrição. Beleza? Vamos para as informações. Antes de falar do caso Varela, eu encerrei o último vídeo dando a informação de La Cruz, lesionado, e que o Alcaraz será o substituto direto. Inclusive, eu estava pensando que o Alcaraz, lá quando ele tinha acabado de chegar ao Flamengo, em setembro, ele deu uma entrevista à Flá TV, e durante essa entrevista, ele falando sobre o estilo de jogo dele, como ele joga, e eu lembro muito que ele disse que ele parecia muito com o De La Cruz. Abre aspas, eu até cacei essa declaração dele e achei. Gosto de jogar muito pelo meio, sempre de ir ao ataque. Sou um pouco parecido com o Nico De La Cruz, que também gosta de ir muito para frente, afirmou o argentino. Isso na ocasião. O que aconteceu agora? O De La Cruz, com uma grave lesão muscular, novamente, vai desfocar o Flamengo durante um longo período. Com isso, quem será o seu substituto? O Alcaraz, como eu disse no último vídeo. E aí, é oportunidade perfeita para o Alcaraz se adaptar de vez ao Flamengo. Primeiro, ele vai jogar na posição que ele considera ideal. O Felipe Luiz também o enxerga como uma espécie de segundo volante. Basicamente, o que o Nico De La Cruz faz hoje no meio de campo do Flamengo. Então, o Felipe Luiz vai conseguir juntar a fome com a vontade de comer. Sem o Nico De La Cruz, ele tem o Alcaraz à disposição dele, doido para comer a bola. E o Felipe Luiz vai utilizar os jogos que antecedem, os jogos no Campeonato Brasileiro que antecedem as finais da Copa do Brasil para poder dar ritmo de jogo ao Alcaraz, dar entrosamento. Ele vai ter que ter um entrosamento muito bom com o Arrascaeta, com o próprio Gerson. E o Felipe Luiz também vai ter que decidir quem será o primeiro volante dele para o primeiro duelo com o Atlético Mineiro. A gente pôde ver ontem o Atlético Mineiro muito bem em campo. Tudo bem. O Davidson, que foi o destaque do jogo, não joga na final da Copa do Brasil por já ter jogado com a camisa do Cuiabá. Menos mal para o Flamengo. Mas o time do Atlético do Atlético Mineiro você não pode menosprezar muito. Pelo contrário, tem que ter um respeito muito grande. E sem empulgar, eu, se eu fosse o Felipe Luiz, eu trabalharia com o Léo Ortiz sendo o primeiro volante, junto com o Alcaraz, segundo volante ali, Arrascaeta e Gerson. Esse seria o meio de campo para a final da Copa do Brasil. E agora eu vou trazer a nota oficial que o Varela publicou em seu Instagram. É pequena, fica tranquilo. Abre aspas. Nação Lubro Negra. Como registrado nas redes sociais, estive na Praia do Recreio para resgatar dois amigos que estavam assustados com a confusão. Não participei de nenhum ato de violência. Perdemos contato assim que cheguei ao local. Esperei por 15 minutos e fui abordado por policiais militares que faziam o seu trabalho. Após tudo ser resolvido, me encaminhei para um almoço com os meus companheiros e comissão técnica. Já conversei com o vice-presidente futebol, Marcos Braz. Peço desculpas pelo mal-entendido e reafirmo o meu compromisso de levar o Flamengo aos títulos. Saudações, Rubro Negra. O empresário do Varela também falou. O Varela tem um parente que está aqui. Estava tendo uma confusão. O parente ficou nervoso e ligou para ele. Perguntou o que ia fazer. Ele estava saindo do treino, parou lá para poder socorrer a pessoa e tirado a confusão. Quando ele parou o carro, tinha um policial lá. O policial viu que era um carro suspeito, pediu para descer do carro e revistou o carro. Como ele era uma pessoa pública, alguém o filmou. Foi feita a revista, viu que o Varela estava ok e o documento ok. Está liberado. Inclusive, está no CT agora. Ele parou o carro, a pessoa ia entrar no carro dele e ele iria embora. As pessoas não iam nem saber que ele foi lá. Explicou o empresário do jogador, que se chama Fábio Pinto. Marcos Braz, vice-presidente de futebol do Flamengo, também falou sobre o assunto. Ele deu uma entrevista à TNT Esporte comentando a situação no Varela. Abre aspas para o dirigente do Flamengo. Isso não faz parte do futebol. Obviamente, ele está falando da confusão dos torcedores do PR. Cenas lamentáveis que vimos na orla do Rio de Janeiro. Varela treinou normalmente, fez todas as atividades no clube. Chegou a ir no almoço de confraternização no CT. E saiu para encontrar dois amigos. Isso foi o que Varela passou para mim. Ele estava extremamente preocupado com esses dois amigos e foi com o carro dele para perto desses amigos. Quando ele estava parado, com bastante gente, chegou a polícia militar, que pediu para que ele saísse do carro. Ele não estava fora do carro, em nenhum momento, em nenhum tipo de confusão. Estava no lugar errado, não deveria estar lá. Mas ele não estava fora do carro. Não estava em confraternização com torcedores do PR e nem de tumulto. O policial militar determinou que ele saísse do carro e ele fez certo. Tinha que cumprir a ordem do policial. Quando viram que era ele, o mundo de hoje simplesmente não tolera mais isso. Em cinco minutos você tem 300 e mais. Ele sai dali e volta normalmente ao almoço. A gente fez um almoço com jogadores, comissão técnica e funcionários de futebol do Flamengo num lugar bem reservado. Fizemos esse almoço para que possamos nos unir mais nessa reta final de Copa do Brasil e do Brasileiro.